Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu quero mostrar como você pode fazer para pescar somente utilizando um braço de semente de sobrevivência como esse aqui, o engate que eu tenho na ponta para prender no pulso e um pedaço de madeira no caso, um bambu que eu tenho aqui comigo. Você pode usar um pedaço de árvore, qualquer coisa, aqui eu tenho um bambu aqui. Então, esse bracelete de sobrevivência tem duas formas que eu conheço de fazer, uma que é essa aqui que eu estou utilizando o ponto macramê, que tem um vídeo que eu vou postar na descrição que ensina direitinho como se faz esse bracelete de sobrevivência do Juliano Toniolo, e tem um outro também que você tem a vantagem de guardar mais corte, por exemplo, aqui tem dois metros, na outra forma que é o ponto teat, você pode guardar até quatro metros de para-corte. Só que eu gosto mais desse aqui porque ele faz menos volume no pulso, então fica do gosto de cada um. Bom, então o que que é? Aqui tem um bracelete de sobrevivência, e na ponta aqui do bracelete, eu uso como presilha, isso aqui é um engate chamado snap, que o pessoal da pesca utiliza, não sei se vocês estão conseguindo ver, o pessoal da pesca utiliza para prender a isca artificial, para facilitar a troca de isca, esse tipo de coisa. E eu fiz uma adaptação aqui nesse snap, eu peguei essa ponta dele, deixei ela reta, e amolei ela de forma que ela ficasse com uma ponta bem afiada, e depois eu simplesmente só deixei ela entortadinha de novo para poder prender o bracelete de sobrevivência. Então qual é a vantagem disso aqui? Numa situação de necessidade, é só você pegar e encurvar isso aqui de forma que isso fique no formato de anzol, que você vai ter um anzol para utilizar como um para-corde, para poder fazer uma vara de pesca improvisada. Ou seja, numa situação em que você não tiver anzol disponível, é claro. Então agora eu vou mostrar para vocês como se faz. Eu tenho aqui comigo um metro de para-corde que eu já trouxe, para não estragar esse meu bracelete aqui. E aqui no meu bolso, eu tenho um snap que eu já fiz esse anzol. Então ele fica assim pessoal, com uma ponta bem afiada, você tem um pequeno anzol. Bom pessoal, eu peguei o para-corde, e eu já tirei as linhas de dentro dele. Para quem não sabe, o para-corde é uma corda principal, com mais sete linhas, sete linhas dessas aqui dentro dele. Então se eu tenho um metro de para-corde, na verdade eu tenho esse um metro principal, mais sete cordinhas dessas dentro. Então eu posso pegar esse um, um bracelete de sobrevivência com dois metros, corto um metro, utilizo esse um metro para fazer uma vara de pesca de uns 5,6 metros de linha, e o outro metro eu posso tranquilamente usar para fazer um abrigo, se estiver necessitando. Então eu já desenrolei, já deixei aqui no meu pescoço. Então agora eu quero mostrar para vocês, como faz para unir essas duas linhas, essas linhas, sete linhas. Bom, você poderia pegar, simplesmente dar aquele nó de três voltas, dar uma lacrada e tudo bem, você teria um nó que aguentaria algum tranco, mas você perderia muita resistência da linha. Então, o pessoal que dá pesca, existe um nó que a gente utiliza para unir duas linhas de diâmetros diferentes. No caso, eu utilizo para unir linhas de diâmetros iguais, como essas aqui, vocês vão ver que também a funcionalidade é a mesma. Então o que se faz? Primeiro, você dá um nó, um nó normal, esse nó padrão, que todo mundo sabe fazer, uma volta, e dá mais uma volta por dentro do loop. E você fecha até formar um oito. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu fechei até formar um oito. E aí você pega a outra corda, a outra cordinha do paracorte, passa por dentro dos dois buracos do oito. Primeiro dentro de um buraco, e depois, por dentro do outro buraquinho. você puxa, deixa mais ou menos uns 10 centímetros, e com esses 10 centímetros, você dá uma, duas, três, quatro, cinco voltas, e depois de dar essas cinco voltas, você pega no primeiro, na primeira arbolinha, antes de dar as voltas, passa a linha por dentro, e depois de passar a linha por dentro, olha aqui, passa a linha por dentro, você pega e passa a linha mais uma vez, por dentro desse loopzinho que formou. assim, aí você puxa. Dá mais uma lacrada aqui, outra aqui, e fica um nó bem resistente, pessoal. só pega a faca, tira os excessos, não jogar no chão, colocar no bolso, e como vocês podem ver, esse nó aqui, ele mantém a resistência da linha. Então, se você já está numa situação de necessidade, vai pescar, pega um peixe um pouquinho maior, e ainda, arrebenta a sua linha, perde a sua linha, você já tem pouca linha, então é uma coisa que ninguém quer. Então, se vocês fizerem esse nó que eu mostrei, com certeza, mais de 90% de resistência da linha, vocês vão manter. Então, qual é o processo agora? O processo é fazer esse mesmo nó, com os seis pedaços de para-corte. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, e já mostro o próximo. Bom, pessoal, eu já terminei aqui, então eu utilizei quatro pedaços de para-corte. Um, dois, três, quatro. Por que são quatro? Porque esse bambu aqui que eu peguei, tem aproximadamente uns quatro metros e meio, e eu não quero que a minha linha seja maior que a vara, então eu utilizei só esses quatro metros. Então, eu fiz os entalhezinhos com a minha faca aqui na ponta da vara, só para a linha não escapulir, e fiz o nó com a linha aqui na ponta da vara. Então, como vocês podem ver, deixa eu puxar, a linha, ela vem quase até aqui no final. Então, vamos ao próximo processo. O próximo processo é colocar o anzol. Deixa eu pegar o anzol aqui. Bom, o anzol aqui, o que eu vou fazer? Bom, para unir esse anzol, a primeira coisa que eu vou fazer é passar ela por dentro da árvore linha, desse anzolzinho aqui improvisado, e eu vou dar uma, duas, três, quatro, cinco voltas, passo essa linha por dentro do do olho inicial, aqui, e passo mais uma vez por dentro desse outro olho aqui, e puxo. Cuidado para não se engatar o anzol, né? tira o excesso de linha, e fica assim, preso no anzol, como vocês podem ver. Bom, agora eu já tenho a minha vara com o meu anzol praticamente pronto. O que eu posso fazer agora ainda, é utilizar como peso, e como boia, amarrar um pedaço de galho aqui na ponta. então eu passo, eu posso pegar um galho simples aqui, um galho simples como eu tenho aqui, deixa eu só puxar, pego um galho simples que eu tenho, e só faço um nó ao redor dele, bem simplesinho, só mesmo para prender na ponta da linha a linha. Então esse pedacinho de galho, ele vai servir como um peso a mais, e como a boia. e como isca, você pode pegar um pedaço de minhoca, ou alguma coisa, eu vou arranjar alguns pedacinhos de minhoca aqui, já, tento pegar algum peixe com esse aqui para vocês. Então pessoal, já prendi um pedacinho de minhoca aqui na, na ponta da, do anzolzinho, já tem a minha boia, e agora eu vou tentar pegar alguma coisa aqui para vocês. Agora é só a questão de, de esperar para ver se consegue pegar alguma coisa. Bom pessoal, eu já estou aqui pescando, dessa forma, algumas, umas duas horas, mais ou menos, nesse pesqueiro aqui, e eu confesso que, não peguei nada. seria bom né, porque aí fecharia com chave de ouro, essa demonstração de pesca, com somente um metro de para-corte. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Apesar de não ter pego nada, eu considero que foi vantajoso, pois, deu para demonstrar que, com somente um metro de, de para-corte, e o próprio engatezinho do, do bracelete de sobrevivência, você consegue, fazer uma, uma pescarinha. Com certeza que, se eu continuasse pescando mais algumas horas aqui, eu conseguiria pegar alguma coisa, mas eu não, não vou ficar tentando mais muito tempo aqui, porque eu já vim meia tarde para cá, e está escurecendo, então, está na hora de ir embora. E também, outra coisa que foi vantajosa, foi, pescar novamente com paninha de bomba, algo que não fazia um bom tempo. Então, fica aí a dica pessoal, de alguns nós, algumas dicas aí, de pesca com para-corte, que apesar de ser uma coisa meio óbvia, se você não está fechando os nós, até a própria, a própria torre da linha, talvez influencia um pouco, porque, aqui talvez, não tanto porque a água está bem turva, mas, se essa linha interna do para-corte, fosse de uma cor verde, com certeza, seria muito mais útil, principalmente para pesca. Viu? Todos os para-cortes que eu tenho, tem essa linha na cor branca, não sei se alguém tem algum para-corte, com essas linhas internas, na cor verde, mas, fica aí, fica aí uma dica, então, de mais uma utilidade para o para-corte. É isso aí pessoal. É isso aí pessoal.